Olha, um cliente é impedido de entrar em oficina e ameaça proprietário. Mas como assim? Foi impedido de entrar em oficina? Será que estava devendo? Será que deu bafão lá? É, às vezes, o carro não ficou do jeito que ele queria, estava gastando muito petróleo ali. Será que foi isso? Albert Silva, conta pra gente. É, e o proprietário de uma retífica de motores de 58 anos de idade procurou a delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba após ser ameaçado por um cliente. Esse fato aconteceu por volta das nove da manhã de ontem, na Rua das Orquídeas, aqui no município. Olha, conforme a ocorrência, o cliente, um homem de 50 anos, queria entrar no pátio dessa oficina pra ver a sua caminhonete, que estava ali no local. Mas não é permitida a entrada de pessoas estranhas, apenas de funcionários, segundo o dono. Ao ser informado que não poderia entrar no local, esse homem, então, segundo o empresário, ficou falando alto perto de outros clientes e atrapalhando o funcionamento da oficina. O empresário, então, acabou chamando o homem pra conversar longe de outros clientes e ele teria dito que poderia deixar que vai pegar ele. No momento da ameaça, havia uma testemunha no local. Esse caso foi registrado como ameaça e perturbação do trabalho ou sossego alheio na delegacia de polícia civil. E aí Obrigado.